A Junta de Freguesia de Anteiguetim promoveu, no passado dia 13 de setembro, mais uma edição do Passeios Sénior, tendo como destino Fátima, depois de uma paragem de dois anos em que a pandemia impediu à Junta de Freguesia de realizar o tradicional Passeio Sénior. Recomeçaram agora em 2022 esta iniciativa muito participada e apreciada pela comunidade sénior de Anteiguetim. Foi sem dúvida um dia inesquecível de convívio e amizade com mais de 350 participantes, num ambiente muito alegre e divertido de salutar entre todos os participantes, que contou com a participação do Executivo da Junta de Freguesia de Anteiguetim, da Vereadora da Câmara Municipal de Espinho Leonor Fonseca e Maria Manuel Cruz, do Presidente da Assembleia de Freguesia, Guilhermino Pereira, e do Parco de Anteiguetim, Pedro Rodrigues. A Junta de Freguesia, através do seu Presidente Nuno Almeida, agradeceu a presença de todos, bem como o trabalho dos voluntários que acompanharam na organização do passeio e do apoio dos bombeiros voluntários do Conselho de Espinho. A sounded do aprender de todas as suas comunidades e白icas. Obrigado.